Olá a todos, está no ar mais um fantástico programa Fofocando e Castaú para trazer as melhores das melhores para esta noite, em especial obviamente com os grandes destaques. Portanto fica aí coladinho ao seu programa favorito das fofocas e não esquecer de deixar o seu like, o seu comentário e o mais importante de tudo que é se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Portanto fica aí sintonizado, regresso já a seguir à abertura para mais um excelente programa Fofocando. Até já! Como viram o separador é curtinho. Ontem foi mais uma vez concorrida a Noite Branca e portanto esta mesma teve mais de 100 mil pessoas. Foi publicada pelo município de Vizela e portanto vocês estão a ver neste momento no vosso ecrã a fotografia que foi publicada ontem pela página de Vizela, portanto vocês estão mesmo a ver que isto foi completamente a correr e com poucas horas de sono, obviamente, às horas que saímos de lá já era um pouco tarde, já era completamente hoje, portanto estou aqui com poucas horas de sono e portanto vou repor esta tarde, mas no entanto este programa está a dar só à noite, portanto já repus supostamente as horas de sono que eu perdi. Foram para aí umas 7 ou 8, mas no entanto tinha milhares de pessoas mesmo e mesmo para dizer que saíram à rua quase meio mundo de felgueiras assim a redor, por aqui não há e portanto foi algo assim inédito. Agora vamos às fofocas desta semana, estas já são mesmo fresquinhas porque eu normalmente não costumo gravar o programa ao domingo, costumo gravar ao sábado para ter mais tempo para a edição, etc, portanto se tiver aí algum erro é normal porque isto foi tudo feito à pressa para dar hoje, eu estava assim meio indeciso, fazia ou não fazia e não esquecer que amanhã há programa na NPC, logo de manhã, não sei se é às 10 e meia, às 11, se calhar fazia mais sentido das 11 ao meio-dia, depois de ter que telefonemos pelo meio ou em direto, para comentar tudo acerca da nova estreia de hoje à noite no Reality Show's Secret Story 8. Portanto é ficar aí mesmo, a par de tudo, na nossa página fofocando no YouTube, no Instagram é um programa que depois de lá publica o que horas é que irá estar no ar o fofocando em direto. Muito bem, começamos já pela sim mais recente que é a Bernardina Brito declarou-se à mãe, ela própria referiu, vamos viver mais de 30 anos a ser as melhores amigas, ela fez esta publicação ontem na rede social Instagram para felicitar a mãe por mais um aniversário e ela referiu, parabéns Rainha, só quero-te agradecer por tudo que me ensinaste, pela mãe, avó, mulher, amiga maravilhosa que és. E depois ainda referiu, ainda não consigo imaginar a minha vida sem ti aqui, por isso vamos juntas viver mais 30 anos a ser as melhores amigas, nunca duvides da mãe que és, só tenho a agradecer por me teres escolhido por tu para a tua filha. Portanto, esta publicação foi publicada ontem, ela fez o seu aniversário à mãe de Bernardina Brito, portanto deixamos aqui ficar os parabéns, portanto muitos parabéns. Ora, muito bem, vamos aqui a algo assim inédito que é Bruno de Carvalho sobre Júlia Pinheiro, sobre a sua entrevista que fez com a Liliana Almeida, que ainda está a dar o que falar, ele próprio referiu, foi super deselegante, foi de mau tombo. Portanto, ele referiu as declarações que fez com Liliana Almeida a respeito do termo da sua relação e o ex-presidente Sporting falou de um assunto ontem no TVI Extra, referindo que a relação dos dois era desequilibrada e a apresentadora se alentou ainda que pensou que a relação estava a dar certo porque milagre ou que iam se separar. No entanto, você com a sua serenidade do sur e aquele senhor que é vulcânico, atirou ela e Bruno de Carvalho já se pronunciou várias vezes e voltou agora a fazê-lo. Não faz parte do trabalho de um apresentador de ativar absolutamente nada para dar opiniões ou vai para cartomante ou vai para vidente ou vai para comentadora. Acho que foi super deselegante, foi uma pessoa que me andou a convidar, implorando-me para participar em entrevistas para lhe dar audiências e acho que foi tão um mau tom o que disse sobre mim, se queria dizer sobre mim, convidava-me a dizer. É uma Maria que vai com as audiências, eu conheço a senhora de algum lado, ele próprio referiu isso ontem à noite no TVI Extra e portanto foi isso que aconteceu. Agora eu queria uma notícia que era top, 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 tananana, nananana, 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 nananana. Pois, algumas fofocas já fui falando assim no programa, portanto, no programa de sexta-feira. A que eu queria falar é que a TVI não sabe muito bem onde irá meter Maria Betulho Mís porque... Pronto, ela agora está nos extras, nos diários, pá, nos diários, da Casa dos Segredos vai começar amanhã, mas não sabem se a metem durante as manhãs, substituí a Cristina Ferreira, pois ela agora vai estar nas aulas de Vibrada, da Casa dos Segredos pronto, e portanto ela anda assim muito de um lado para o outro, portanto não sabem muito bem onde colocá-la. Antes que me esqueça, em 2025, foi uma fofoca feita por nós também, com muito gosto, em 2025 irá estrear a nova edição de Vibrada, Vibrada de 2025 com Cláudio Ramos, portanto isso já foi avançado com a imprensa, e portanto passo aqui a comunicação para vocês, que vai estrear em 2025 com Cláudio Ramos. Antes que me esqueça, também quero agradecer às pessoas que têm visto a nossa página, 1.100.000 pessoas, 1.100.000 pessoas, quer dizer mais, mas pronto, durante hoje, domingo, é isso que eu tenho nas estatísticas, e vou dizer aquilo que tenho, 1.195.789 pessoas, que atingiram os nossos conteúdos até hoje. Portanto, eu vou mostrar aí para casa, que é para vocês verem, que eu não estou mesmo a mentir, portanto, 11.11. Portanto, 16 de Agosto, vocês veem aí a data, é 14 de Setembro, portanto, nós temos aqui, as publicações foram 96,2%, depois as histórias 3,4%, portanto, está aqui mesmo aprovado, foram 1.195.789 pessoas. Agora tenho 40 e tal segundos para acabar o programa, e quero agradecer a todos que estiveram aqui connosco no programa de hoje, amanhã não esquecer que estarei na NPC em direto, e se quiser pode comentar connosco, portanto, esteja à vontade de tudo. Eu cá regresso no próximo domingo, às 21h, na mesma hora de hoje, e portanto, sigam-me nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Tweet, portanto, fiquem mesmo ao par de tudo. Muito obrigado, e um bom resto de semana. Assim é que é. Tchau, beijinho. Tchau. Olá a todos, eu sou o Luís Martins, hoje estou aqui na Maison Natural, erva na área de Felgueres. Para quem não conhece, hoje vai poder a passar a conhecer. Esta erva na área tem vários produtos, como vocês veem atrás de mim, e hoje vamos conhecer um pouco do que é esta erva na área, e do que é que vende. Esta erva na área, além de vender só suplementos alimentares naturais, também faz vários tipos de massagens e outras coisas, como o raking, outras coisas que podem verificar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Estamos sempre ao par de tudo, e sempre a trabalhar para sempre os nossos clientes perceberem o que é que é mais rápido e eficaz. Já sabes, esperamos a sua visita aqui, ou nas nossas redes sociais, ou através do site, está mesmo tudo à mão de querer. Portanto, esperamos por si. Venham conhecer erva na área Maison Natural, em Felgueiras. Brinca Mais, situado na Avenida Dr. Leonardo Coimbra. Temos aqui o adorno desta loja. Esta loja tem dois espaços, um em cima e outro embaixo. Vamos começar por este espaço aqui embaixo. Esta loja surgiu de uma ideia que já tínhamos há algum tempo, e aproveitámos este mesmo espaço para criar uma loja de brinquedos, porque sempre foi uma área que me interessou. Já vi que tem aqui vários tipos de brinquedos, certo? Sim. Portanto, vamos conhecer mais um pouco do que é que esta loja tem. Exatamente. Para as pessoas lá em casa também perceberem. Temos aqui o expositor de peluches. Normalmente tem os peluches alusivos a todos os desenhos animados que estão de momento na televisão, que as crianças gostam. Aqui temos mais a parte vocacionada para recheio nascido até aos 3 anos, com os peluches, com os andadores. Temos os lagos vocacionados para os mais pequeninos. Pois a partir daqui temos uma estante que é do género de eletrónicos e novidades da altura que estamos. Este lado é mais miudezas, tipo as miniaturas dos carrinhos. A parte dos carros telecomandados, temos aqui várias escolhas. Esta parte foi só dedicada ao Panda, que as crianças gostam muito e é um desenho animado que passa muitas vezes na televisão. Depois iniciamos aqui esta parte com a parte menina que é... temos bonecas de todos os feitiços, como podem ver. Os preços são bastante acessíveis e medianos. Por exemplo, temos aqui os eletrodomésticos em miniatura. Temos aqui o forno, jogos e puzzles. Temos os puzzles da Gabby, dos Avengers, do Stitch, que é o desenho animado que está na moda. Temos a parte dos jogos eletrónicos. Por exemplo, o pinball é eletrónico. Basketball, agora para o verão, que eu acho que é interessante. A parte dos patins e das trotinetes. Se quiserem saber mais, é uma questão de nos visitar. Convido todos os felgueirenses a visitar a loja e fazerem felizes as vossas crianças. Exato, os felgueirenses e também quem vier de fora, obviamente, é bem-vindo. Vamos conhecer agora o espaço de cima. Estamos cá na parte de cima da loja. Já tenho comigo a responsável pela loja de cima. Podem encontrar roupa de 2 a 3 anos até aos 16. Temos a parte de rapaz e a parte de rapariga. A parte de rapaz só tem esta marca, a Jake & Jout. Depois temos a parte da menina, que vai também de 1 ano e meio até aos 16. É só uma questão de nos vir visitar, de conhecer este espaço. Sim, é um espaço muito acolhedor e eu convido toda a gente a vir aqui. Tanto em cima como em baixo são pessoas extraordinárias. Portanto, acho que vocês vão gostar mesmo. Temos então a parte de baixo dos brinquedos e a parte de cima de roupa. E convidá-nos a vir aqui visitar. Convido-vos a conhecer este novo espaço, que chama-se Brinca Mais, situado na Avenida Dr. Leonardo Coimbra. Atenção comissões de festas, câmaras municipais e juntas de freguesia. Se desejam proporcionar um grande espetáculo ao vosso público, vamos dar-vos 3 sugestões. Elvio Santiago. Ficou tudo combinado, ela vai seguir agora. Falta o papel assinado, nosso amor vai-se embora. Agatha. Está bonito, este baile está bonito. Mas não vejo muralito, onde será que ele está? Ou Alexandre Faria. Contacto direto 913301018 Ou 919168825 Aguardamos a vossa chamada. 1013301018 Ou 919168825 Ou 919168825